Bom, agora estamos indo no barracão da beija-flor Para tirar as medidas da minha fantasia Acabamos de chegar de viagem, estamos indo direto lá no barracão Quando chegar lá, eu mostro tudo pra vocês Vamos fazer tirar as medidas para a minha fantasia Pode mostrar? Pode nessa lágrima, pode? Pode tirar a fantasia? Cadê a fantasia minha? Olha aqui, gente Minha fantasia Que coisa mais linda Vem aqui, meu presidente, vai descer também Meu presidente Mara Vocês não vão me colocar no carro, né? Vem aí, gente É desfilar em qualquer lugar Beija-flor, um beija-flor, você sabe, né? De empurrar o carro Mas aqui, agora a gente vai tirar as medidas E a fantasia é meio pelada, hein? Fiquei sabendo Gente, o carro que eu vou vir Olha que coisa mais linda Gente, agora o André Ele vai explicar pra gente Qual a história do carro que eu vou vir, né? Então, o carro que eu abri na venda É o seguinte Dentro do nosso enredo tem uma parte que a gente fala Sobre os principais escritores pretos que foram apagados durante a história e tudo mais Que não tem reconhecimento e tal E aí a gente fala o seguinte A gente faz uma provocação Quanto dessa galera que tá escrevendo Que tá fazendo rima Que tá fazendo poesia Que tá dentro dessas velas e não tá sendo vista E que não tá sendo reconhecida principalmente, entende? Principalmente por quê? Porque o sistema abafa essa galera preta, entendeu? Então assim, aí a gente faz uma homenagem a elas Fazendo o quê? Criando uma favela cheia de livros Dizendo que essas pessoas Elas precisam de referências pretas Elas precisam conhecer essas pessoas pretas Que escreveram E que são intelectuais Pra elas se inspirarem nessa galera E aí a gente coloca toda essa favela Criada de livros e etc E na parede dos barratas Elas também são pichadas Com a foto desse escritor A Bruna é nesse Sim Ela vem representando a rainha dessa favela Ó, vai vir uma nesse queijo E outra naquele do ar Muito lindo, gente O desfile é todo assim Ele é todo cheio de provocação Ali é um beijaço hoje Olha o abre-alas O tamanho do abre-alas Caramba, mano Ai, tô ansiosa pro carnaval Chegou o dia de experimentar as fantasias A fantasia, né, na verdade Acabei de chegar aqui na cidade do samba Tô ansiosa pra ver como é que eu ia ficar, gente Será que vai? Tô nervosa Olha isso, gente Tá mandando esse carro, mano Eu já fui um, tá pra brincadeira, amor Gente, minha fantasia Que rosa, do jeito que eu amo ainda Mentira, tu gosta de rosa Amo rosa Não sabia Amo rosa Jura? Aqui, Felipe, já bota o biquíni Bota pra gente fazer a marcação Já pega uma cadeira pra gente marcar Baking off Baking off Tá até lá, né, não parece a minha perna Hummm Show Gostou? Gostou? Super Aí, além de sustentar a cabeça O teu cabelo fica bem alto Tá vendo? Hummm Depois que você bota o cabelo todo pra trás Deixar o rosto livre É verdade Ó Preferindo não botar a perna pra ficar levinho Pra não machucar Pra você ficar confortável Ai, muito obrigada Show Então o rabo de cavalo é a melhor opção, né? É, a melhor opção Já quando fizer Eu vou estar lá na avenida pra arrumar água Você deve levar alguém Mas eu vou estar lá A gente passa o rabo de cavalo por aqui Que aí isso aqui já trava na cabeça E... Trope ele Show Esse é que tá? Gente, rosa, eu amo rosa. Meu Deus do céu, parece que você perfeita para mim essa fantasia. Mas foi. Mas foi. Rosa é a minha cor favorita, e minha fantasia é rosa. Eu tô muito caro de mim. Amei, linda. Você rosa, você rosa, né? Você rosa demais, né? Faz só de lado pra mim, assim, por favor. Eu vou apertar esse. Gente, olha a minha fantasia. Bem de pertinho. Olha que lindo esse esplendor. Tô me amando. Não é tão de fora, mas a bunda é, né? De fora, mas eu adoro. Aí tem esse cintinho pra dar uma disfarçada, pra não ficar muito pelado. Rosto lindo, bracelete lindo, cabeça linda. Amei, amei super. Agora, meu amor, vejo vocês. Sabe aonde? Sexta-feira na Avenida. Beijo. Bom, gente. Acabei de acordar. São, sei lá, acho que 6 horas, 5 horas. Fazendo minha primeira alimentação do dia. Daqui a pouco, tem desfile. Nossa, a boca aí. Tô muito nervosa, muito ansiosa. Muito tempo que eu não desfio na Bíblia Flor. Não desfio na escola nenhuma, né? Faz muitos anos. Acho que a última vez foi em 2011. Em 2022. 11 anos que eu não fiz na Avenida pra desfilar, né? Eu não sei, não desfile no ensaio técnico. Beleza aí? Cabelo de ontem ainda. Daquele jeito. Daqui a pouco eu vou começar a me produzir. Eu ia me maquiar com maquiador, só que acabou que não deu certo. Então, vai ser eu mesma que eu vou fazer. Meia make cabelo. E é sobre isso, né, gente? Minha fantasia já chegou. Vou mostrar... Não vou mostrar, mas vou dar um spoiler pra vocês. Daqui a pouco. Vou acabar de comer. E é isso. Continua acompanhando, que já já vai aparecer tudo novo. Gente, me perdoem, mas eu esqueci de filmar. Na verdade, eu não esqueci, não. Eu tava tão correndo que eu não sabia que maquiagem que eu ia usar. Tava esperando o Eric chegar pro look. Foi uma correria só. Mas, enfim, estou prontíssima. Vou mostrar o meu look mais ou menos. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês direito. Pra poder ir pra essa boca aí. O cabelo é esse. Primeiro a gente vai pro nosso camarote. Pra depois desfilar. E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Minha fantasia tá guardada. Esse aqui é o primeiro look. Que teremos o segundo look. Mas primeiro, vamos curtir o carnaval do camarote. O nosso camarote. E é isso. Quando eu chegar lá, eu filmo pra vocês meu look. Mostro tudinho, tá? Beijinhos. Bom, já curti o que eu tinha pra curtir. E agora, estou aqui no camarim. Vamos nos trocar. Fantasia. Porque já já tem beijador. A qualidade tá de centavo, gente. Mas é assim, é a correria do carnaval. É sobre isso. Já botei aqui uma parte da minha Santa. Ainda bem que eu vim de calcinha. Porque se eu não vim de calcinha, simplesmente, ia aparecer na pera. Galera, já cheguei aqui. Estou prontinha. Meu carro é esse. Já já eu subo nessas escadas aqui, ó. Que eu vou desfilar lá em cima. Já estou aqui. A escala tá toda sendo montada. Ainda tá um pouco cedo. A viradouro eu acho que ainda tá desfilando. Já já é a gente. Estou muito ansiosa. Galerinha, já estou aqui no meu lugar, sentada. Cara, olha a loja disso aqui. Meu Deus do céu. Gente, estou com medo, sério. Vamos lá. Gente, olha isso, ó De amanhecendo Estão retirando a bruna do carro agora Carvalhão, Carvalhão é de porquindagem Que eles pegam as pessoas que estão Dentro do carro E traz emoção Fim de desfile, galera Olha quem está aqui comigo no camarim Arrasamos, Renate A gente arrasou, gente Estou muito feliz E aí, gostou do desfilar? Nossa, que emoção é essa Que calor é esse, Brasil? É tudo, gente Não tem explicação Não tem explicação Estou muito grata, gente Vocês são dessas É tudo, é tudo, gente Então é isso Beijo pro meu vlog Eu estou fazendo um vlog Ai, que linda Esse vai ser o final do meu vlog Beijo, galera Tchau